Fala galera! Tudo bom com vocês? Pessoal, vim aqui para passar um treinamento que foi ministrado no último TPS que eu participei agora no mês de novembro aqui no Rio de Janeiro. Foi ministrado em Nova Iguaçu pelo nosso imperial Júnior Multinígio. Foi um treinamento que eu achei muito bacana, que é um direcionamento de trabalho de uma forma com que você faça o que a maior dificuldade dos consultores tem de uma forma bem sutil, sem ser muito agressivo, de demonstração dos produtos. É assim você alavancando mais as suas vendas e os seus cadastros. Então a gente vai fazer tudo em forma de como se fosse uma pesquisa. Eu vou deixar o link do download desse material na descrição do vídeo em PowerPoint e em PDF. Em PDF você consegue botar essa apresentação até no celular. Então já tem pessoas fazendo isso na minha equipe e creio eu que isso aqui vai dar uma alavancagem muito grande, isso vai ajudar muitas pessoas. Eu estou fazendo isso porque eu não estou conseguindo alcançar todo mundo da minha rede. Então vou fazer esse vídeo, vou botar no YouTube, porque além das pessoas na minha rede existem outras pessoas e a gente tem que alcançar a missão da empresa é ajudar o maior número de pessoas. Então a gente tem que alcançar independente se é da nossa equipe ou não, o maior número de pessoas para estar ajudando no crescimento delas. Isso vai ser muito bom para todo mundo. Então vamos lá. Vou me apresentar, meu nome é Daniel Mendes, tem todas as minhas redes sociais aí se você quiser me adicionar lá e buscar meu canal do YouTube, eu boto muito material de treinamento, pego muito material de treinamento da liderança, que eu acho importante, coloco lá. Então a gente vai tá chegando nos nossos contatos, tanto frio quanto quente, pedindo uma ajuda para fazer uma pesquisa de qualidade. Então veja que você não tá pedindo ele para comprar produto e nem tá chamando ele para trabalhar na sua empresa. Muitos dos consultores queimam muito rápido a sua lista quente no início por falar demais, falam tanto que tiram a curiosidade da pessoa ou às vezes a pessoa já ouviu falar de uma maneira errada da empresa, já tem um preconceito e não quer sentar para te escutar ou ir numa APN ou ir numa apresentação. Então dessa forma aqui você pode pegar tanto essas pessoas que já estão com uma visão do negócio errada para pedir para ela uma opinião, como se fosse praticamente uma pesquisa. Você vai falar para ela que tá fazendo uma pesquisa de qualidade dos seus produtos, ela pode te ajudar dando a opinião dela. E claro que você vai conseguir alavancar muito mais, porque o nosso objetivo sempre é demonstrar o produto. Toda vez que você estiver passando um plano ou falando da empresa, você tem que sempre demonstrar o produto. Porque o produto, quando ele sentir a fragança, ainda mais a parte perfumaria, que é a parte mais fácil da gente trabalhar, ele vai se interessar pela emoção, ele não vai se interessar pela razão. Então isso é muito importante. Como é que vai funcionar isso? A gente vai ter um material para pesquisa, que vai ser uma ficha de pesquisa, você pode usar um caderno e preencher com os dados que a gente vai estar passando aqui na frente. Isso você tem que ter, isso vai ser muito importante. Produtos abertos e fechados. Isso aqui por quê? Tem que ter produtos abertos e fechados. Os abertos vai ser para você demonstrar. Eu vou dar até o... vou aconselhar até alguns produtos ali na frente, nos outros lá, nas outras telas. E o fechado é por quê? Se na hora ali da demonstração o cara for pelo impulso da emoção e querer o produto, você tem que ter um fechado daquele que você esteja demonstrando, para você não perder a venda. Por quê? Você demonstra para o cara, o cara vai e fala Ah, eu queria tanto esse produto, esse perfume. Aí você não tem na hora. Você fala assim, ah, vou lá na franquia buscar hoje ou amanhã. E nesse intervalo que você vai buscar, cara, o cara parou para pensar, a mulher falou que tinha gás para comprar, a conta de água, de luz chegou, o aluguel venceu. Então o cara vai desistir e você vai perder a oportunidade de ter feito a sua venda ali. Qual o objetivo do negócio? É criar uma experiência através de uma abordagem mais receptiva e fazer com que o prospecto desperte o desejo de ser um consumidor fiel e com vantagens. Consumidor fiel, você tem que sempre fidelizar os seus clientes de consumo. Tem várias técnicas para você fazer isso, cartão fidelidade, presenteando, você vai dar vantagens para ele e assim ele vai ser fidelizado com você. E também você poder pegar indicações clientes de uma forma mais natural, através de brindes. Você vai oferecer brinde para a pessoa, te oferecer a lista de contato quente dela. Vamos supor que uma pessoa que não quer fazer um negócio, mas na realidade você quer atingir a rede de relacionamento dessa pessoa. Então você vai pedir essa pessoa contatos quentes para fazer demonstração de produto de pesquisa de qualidade e você vai alcançar através disso muita gente. Você vai abrir seu leque muito de contato para você continuar fazendo o seu trabalho. O conceito, uma ferramenta desenvolvida para divulgar os produtos por meio de uma pesquisa de degustação, presenteando o prospecto, presenteando a pessoa que você está fazendo. Você vai presentear ela com uma demonstração. Qual pessoa não gostaria de ganhar de presente uma demonstração de produto de qualidade? Então você não está pedindo para ela comprar. Veja bem, são palavras-chave para você, para você atrair muita gente para o negócio. Aqui, o que eu vou fazer é uma pergunta, algumas perguntas para você. Quantas pessoas ou você ou da sua equipe tem medo de mostrar o catálogo ou oferecer produto? Para para pensar, quantas pessoas você tem receio de mostrar o catálogo? Então você tem que começar a quebrar essas travas que estão na sua cabeça. Você não pode ter o receio de mostrar o catálogo, de oferecer o produto, a parte de perfumaria e o creme, são coisas fantásticas para você demonstrar. Pega algumas técnicas dessas na internet, algum treinamento específico, que você vai ver que é muito simples. A primeira vez vai doer, fazer? Vai ser, você vai ficar sem graça? Vai. Mas na segunda você vai ser melhor, na terceira melhor ainda, vai virando um hábito, daqui a pouco você está fazendo isso natural. Tem pessoas hoje que nunca trabalhando com venda comigo, demonstram o produto com uma facilidade incrível, incrível. E vendem muito. Quantos aqui tem consultores que cadastram, mas não tem uma direção do que fazer no dia a dia? Quantos? Ou você mesmo não tem uma direção? Você pode usar esse treinamento como uma direção de trabalho, fazendo exatamente o que está nesse tutorial, você vai ter muito resultado. E você pode, o novo consultor que você cadastrou, você passar esse treinamento para ele e para ele duplicar para as pessoas que vão entrar com ele, que isso aqui é um direcionamento muito bom. Quantos aqui gostariam de ter um grupo de pessoas fazendo mais de 2 mil pp por mês e cadastrando 5 top? É o sonho de todo mundo. E eu vou falar para você, esse sonho pode se tornar realidade através desse treinamento. Fazendo ele na prática. Não adianta você ver o vídeo, baixar o treinamento, ficar lendo ele e não praticar. Se você fizer exatamente o que está nesse tutorial, eu te garanto que isso aqui vai ser o mínimo que você vai fazer por mês. O mínimo. E se você fizer, montar líderes fazendo esse mesmo treinamento na sua equipe, você vai ter um resultado, pode ter um resultado de diamante e até um mês. Que eu vou estar te mostrando lá na frente. Pessoal, apresentação e traje. Isso aqui é muito importante. Você tem que estar sempre apresentado. Você é um executivo, você está levando uma oportunidade da pessoa até mesmo mudar de vida. Então, tanto o homem quanto a mulher devem estar sempre apresentado. Você está oferecendo uma qualidade de vida, uma opção de trabalho excelente. Então, você tem que estar como tal da oportunidade que você está apresentando. Lembre-se, tudo de excesso faz mal. Então, isso aqui é o homem quanto a mulher. Um monte de estratégia para quem você vai falar. Tente pegar informações do indivíduo, da pessoa, ou da apresentação que você vai fazer. De como as pessoas que estão lá vão te receber, como elas estão acostumadas a ver o mercado. Se elas estão acostumadas a andar mais casual, mais social, e tente ir nivelado. Nem muito acima, nem muito abaixo. Porque senão você pode... O teu excesso, tanto para menos quanto para mais, pode não pegar legal na mente da pessoa. E isso, por incrível que pareça, fecha muito ou deixa de fechar muito. Você não pode chamar mais atenção que os produtos da empresa. Lembre-se, a oportunidade é o produto para você trabalhar com a venda, compartilhar o produto. Ou compartilhar a oportunidade da empresa. Então, isso é muito importante. Alguns materiais que eu aconselho, o consultor tem vista em você. Invista. Quando o cara falar para mim, ah, vou ter que comprar cartão de visita, vou ter que fazer um panfleto. Vou ter... Cara, é investimento. Que você está entrando no negócio daqui a um ano. Então, se eu falasse para você, cara, invista em cartão de visita, invista em treinamento, invista em curso. É que daqui a um ano você vai estar ganhando mais de 10 mil reais. Você investiria? Então, pode começar a investir. Então, pode começar a investir porque você vai estar ganhando 10 mil reais. Mas você tem que investir em você mesmo. Não adianta querer milagre. Então, cartão de visita bacana para você deixar como consultor, com suas redes sociais. Um panfleto. Um panfleto também bacana para você parar num local. Você apresentar um produto, deixar um panfleto seu. Isso é muito interessante. Redes sociais. Tem muito consultor que peca muito com isso. É... Porque hoje você trabalha com uma empresa, você trabalha com marketing. O marketing é você expor a sua imagem para as outras pessoas. Então, como que você quer que a pessoa compre o seu produto ou o seu negócio se você não está vendendo a sua imagem de uma maneira adequada? Na rede social, eu vejo muito consultor que trabalha muito, mas não tem um bom desempenho porque na rede social ele lança muita coisa que não vai agregar para ele. Um exemplo. Eu gosto de tomar minha cerveja, eu gosto de fazer meu churrasco com meus amigos. Mas em rede social, hoje eu não pratico mais isso em rede social. Por quê? Porque pessoas que não gostam de beber cerveja e não gostam desse ritmo de vida, ele não vai ser atraído por mim, por um negócio. Eu vou conseguir cadastrar, vamos supor, uma pessoa que é evangélica? Se eu estou postando cerveja na rede social? Não. Vamos supor, time de futebol. Eu sou flamenguista, eu vou postar lá. É Flamengo, não sei o que, eu sou um campeão. E os outros times que se lasquem, não sei o que, e falando, ou botando lá. Não, eu vou cadastrar alguma pessoa de outro time aqui do Rio de Janeiro. Botafogo, Fluminense, Vasco. Não. Eles não vão ter atração por mim. Então eu procuro hoje em rede social me manter neutro. Postando somente o quê? Coisas que motivem as pessoas. Coisas boas. Mensagens inteligentes. Que a pessoa vai ser atraída para estar te seguindo, para estar querendo saber o que você faz da vida. E isso é fundamental. Prezem muito sobre isso que vocês estão fazendo. Porque de repente se é um detalhe que você acha que não está fazendo efeito, de repente pode estar destruindo o seu negócio. Liderança. O que é liderança, gente? A liderança, ela é formada por aquelas pessoas que fazem o que quer que seus liderados façam. A liderança tem que sempre ir na frente. Se você quer que seus consultores da sua rede, que você tem agora, o que vai ter, estejam no evento, o maior evento da empresa, no TPS, no sistema do Black Diamond, no top, que existem outras lideranças também, no sistema de grand show. Quem tem que estar lá primeiro? Com certeza é você. Você tem que puxar a fila. Se você não liderar, ninguém vai te seguir. Então, se você quer que o cara seja VIP 600 ou VIP 1000, quem tem que liderar? Você. Porque você vai ter a experiência daquilo que você está passando e você vai poder compartilhar com eles. Agora, se você não tem experiência, você não consegue compartilhar informação com ninguém. a informação boa. Você está em um evento grande, você vai conseguir compartilhar com ele, entusiasmo, brilho nos olhos, as informações que foram feitas lá, os depoimentos fantásticos que tem nos grandes eventos. Então, essas pessoas vão te seguir. Aqui, esse treinamento, você tem que ter a liderança de você fazer. Mostre para a tua equipe como faz. Treine ela, faça com um, tire foto, posta, mostra para ele o que você está fazendo. Assim, você vai incentivar essa galera que está fazendo também. Isso é muito importante. Para tudo tem que ter um script, né? Hoje a gente tem um script também, para você estar convidando, fazendo esse convite, para fazer essa pesquisa. O script formal, as palavras que estão em vermelho, é essencial você usar. As que estão em vermelho, porque são palavras-chave, são palavras estudadas pelos maiores vendedores, os maiores estudiosos desse tipo de negócio. Então, você tem que falar essas palavras que estão em vermelho. Primeiro, você vai cumprimentar a pessoa, né? Depois, você pergunta sobre... Eu gosto muito de perguntar primeiro sobre a família. É a principal coisa que eu pergunto. De repente, eu não posso nem perguntar o que o cara está fazendo da vida, do trabalho, rotina. Mas eu pergunto sempre pela família, porque de repente, ele não pode... Não posso estar passando um momento legal na família, e aí você entra com uma parada e não vai rolar. Então, se ele tiver a falar que a família está tudo bem, aí você quebrou esse gelo ali, você pode falar com ele. Cara, então, estou precisando da tua ajuda. Você não vai acreditar. Eu estou trabalhando com um sistema de franquia em rede. Nosso produto não se encontra em lojas. E nossa divulgação é feita através de demonstração e pesquisa de controle de qualidade. E nela eu apresentei como uma demonstração grátis. E você foi a pessoa escolhida. Você pode modificar algumas palavras aqui, falar do teu jeito, fale o mais natural possível. Pode. Só não mude as palavras que estão em vermelho, porque são palavras-chave. E daí você já nem espera de responder. Você já vai e já acabou a demonstração gratuita. Para você seria melhor, de manhã ou à tarde, sempre dando duas opções. Técnicas de venda. Técnica ou sempre dando duas opções. De manhã ou de tarde. Hoje ou amanhã. Às 14 ou às 15 horas. E ele fechou ali, você já fala, ótimo. Amanhã nos encontramos. Ou no horário marcado, que você combinou. E encerra a conversa. Se for ligação, encerra a ligação. E deixa ele anotado lá, agendado. Para você fazer essa demonstração. Claro, sempre antes de ir confirmando. Para você, de repente, não ter que ir se deslocar à toa, né? É um conscriptivo formal. Uma pessoa que você já tem mais contato. Fala, mano. Beleza? Faz o quebra-gelo, né? Então vai pedir ele uma ajuda. Precisa da sua ajuda. Estou com uma pesquisa com demonstração. E é muito importante a sua opinião. Você pode me ajudar? Essas palavras são palavras que atraem as pessoas para te ajudar. E você entra na segunda parte do script, que é a mesma da anterior. Para você seria melhor, hoje ou amanhã? De manhã ou à tarde? Às 14 ou às 17? Ele respondeu. Você fechou ali. Ótimo. Amanhã nos encontramos. Nunca marque. Vamos ver essa semana. Vamos ver essa semana. Infelizmente, ele está te dando um não. Ele está te falando que não vai ver nada essa semana. Então você tem que ser... Sempre ter dia, período do dia e a hora marcada. Você é um empresário. Você tem agenda. Se você demonstrar para a pessoa que tua agenda está vazia, você não tem valor. Você não tem valor no mercado. Você tem que sempre estar ocupado. Daí você vai sempre ser mais valorizado. Qual o nosso papel? O papel... Aqui a gente fala... A gente trabalha sempre em cima de números. Sempre em cima de números. Vou dar um exemplo. Apresentou 10 planos, você vai cadastrar um. Apresentou o produto para 10 pessoas, você vai vender pelo menos um. Então, bote isso como número. Aqui você não vai falar com duas, três pessoas. As duas, três pessoas vão falar sim e você ficou... Conquistou a sua independência financeira. Não. Você vai ter que semear muitos não para achar alguns sims que vão te ajudar muito nessa caminhada desse trabalho. Mas o nosso papel é fazer duas demonstrações, degustações por dia. Você consegue demonstrar produto para duas pessoas todos os dias? Aonde você está todo dia, tem duas pessoas ou elas juntas ou você consegue fazer para duas pessoas separadas? Porque se você marcar com o seu amigo, sentar com ele em qualquer lugar, demonstrar para ele alguns produtos, fazer essa pesquisa toda, esse script todo com ele, você demonstrou para um. Agora se você marcar com dois amigos juntos e fazer para os dois ao mesmo tempo, você já está fazendo sua meta por dia, que são dois. Se você for numa família e tiver cinco pessoas, você já bateu até a tua meta diária de duas, fez mais. Isso é um número. Se você fizer duas por dia, fatalmente você vai fazer dez por semana trabalhando de segunda a sexta, sábado e domingo, você pode tirar de fora tranquilo. 40 degustações por mês. A gente está achando um número que no final esses números vão se transformar num resultado. Antes da pesquisa, você fechou o cara, vai lá fazer a sua primeira pesquisa, você chegou para ele, você falou com ele, tudo bem e tal, não sei o quê. Cara, estou com essa empresa, você vai falar um pouco sobre a empresa. A empresa tem 28 anos no segmento de venda direta, ela trabalha com produto diferenciado. Fale sobre algumas premiações. Nós tivemos o melhor perfume ano passado, esse ano bateu um bicampeonato com o perfume Waze, o melhor perfume da América Latina. Temos o melhor presidente do ano, que concorreu com a Natura, os maiores profissionais do segmento ganhamos. Melhor empresa também, concorremos com as grandes, Natura, Avon, Boticário. Cara, estamos na Rede Globo, vai contar a história de uma consultora do plano de carreira dentro da novela, isso é fantástico, velho. E a pesquisa, então tu vai falar um pouquinho sobre, no trânsito que tu está fazendo lá, botando os produtos no local, tu vai falando isso com a pessoa. Você já está despertando o interesse nela. Tu está mostrando para ela que tua empresa tem valor. E a pesquisa vai consistir em você demonstrar de 4 a 8 produtos. Pode ser, de preferência, quanto mais produtos você demonstrar, os mais fáceis de fazer demonstração, é melhor. Porque a pessoa vai comprar pela emoção. Se você jogou o perfume nela, ela vai sentir, o perfume vai entrar na cabeça dela e vai descer para o coração e ela vai querer ter produto ou vai querer ter um negócio. Então, aqui tem alguns produtos que eu aconselho. Tirando um shake que é mais difícil um pouco de fazer, os outros são bem simples, que é demonstração de perfume, o Empire, com certeza o melhor perfume de 2015, o Goethe 2016. O HND também é top demais para você experimentar. O Corpus, você pode passar um pouco na pessoa, mandar a pessoa passar um pouco para ela sentir o efeito dele. Linha Sensações, a luva de silicone, é essencial você ter essa luva de silicone, porque lá na frente também eu vou te falar o porquê. O Jolie, nossa, campeão de vendas, algum produto que você também tenha, que você saiba, mas que ele seja simples de fazer, como o perfume, que é só espirrar, o creme que é só passar. E que você, desse produto, você tem que saber alguma coisa para você estar passando uma informação. Vou dar um exemplo. O Jolie, ó, esse aqui é um óleo em creme da empresa, é um produto diferenciado, porque só a nossa empresa trabalha. Vamos supor, o Empire, ó, esse perfume aqui foi campeão de 2015, você está jogando uma informação para a pessoa. Isso é interessante para a pessoa ver que você é um consultor informado. Beleza? Como eu disse, é uma pesquisa. Você demonstrou o produto, você vai preencher a sua pesquisa. Então, aqui é onde eu preencho isso. Você pode imprimir isso em uma folha, botar uma marca d'água da empresa, se você quiser, botar mais detalhado. Ou você pode fazer simplesmente no papel, numa folha, num caderno. Compre uma agenda, ou uma agenda que você usa, um caderno bonito, lá, apresentado. Preenche tudo. Você aqui está fazendo várias técnicas de fechamento de produto com essa pessoa, e vai fazer algumas perguntas que vão direcionar ela também a querer esse produto. Qual o diferencial, uma pergunta, qual o diferencial que mais chamou a atenção em cada produto? Aí você deixa ela responder. Ela vai te falar, ela está pedindo já o produto para você. Olha só que fantástico. Qual você teria mais facilidade de indicar um amigo? Olha, ela já vai fazer ela pensar em pessoas que poderiam usar esse produto. Isso tudo técnico de fechamento. Dentre eles, qual seria o que você usaria? Então, ele vai falar, pô, esse perfume aqui é muito bom e tal. Olha só como é que você está amarrando o cara. E aqui, você fazendo esse preenchimento, você está mostrando para ele que realmente você está fazendo uma pesquisa. Não está vendendo nada. O cara vai pensar que você vai levar isso para a diretoria, para o seu supervisor. Você pode elaborar, falar que você vai contar ponto para você na empresa. Enfim. E para dar continuidade, aí é que você vai... Fez a demonstração, terminou a pesquisa, você vai falar para a pessoa. Amigo, para dar continuidade ao nosso trabalho, temos uma promoção incrível. Incrível. Palavra em vermelho, não mude. Vou precisar da sua ajuda para atingir minha meta mensal. Posso contar com você? E o que ele vai falar? Claro. Uma ajuda, quem não gosta de ajudar? A sua ajuda vai ser indicando cinco amigos para mim estar completando minha meta mensal. Olha só. Cada pessoa que você demonstrar um negócio, um produto, fazer essa pesquisa, você vai pegar indicações. Isso funciona muito. Funciona muito. Isso e muitas empresas grandes fazem esse treinamento internamente. E você aumenta o seu leque de possibilidades. Lembra que a gente trabalha com números? Então você aumenta o seu leque de possibilidades muito com isso aqui. E você vai falar para ele. Se você fizer isso agora na minha frente, você convidar os cinco amigos na minha frente, fizer o que eu vou passar aqui o script, vou te presentear. Aí a luva de silicone estava lá, ou um daqueles produtos que você quiser presentear o cara, outro produto que você quiser, eu botei a luva de silicone aqui como produto fantástico, dá para a gente trabalhar muito bem com ele, você vai presentear o cara. para ele fazer na sua frente o quê? Já o contato dizendo que está presenteando aquele amigo dele com uma demonstração grátis e passou o contato dele para o consultor, que vai ser o seu nome e ele vai entrar em contato. Aqui tem um script, ele vai ligar, vai falar, e aí, tudo bem? Quebrar o gelo, acabei de ganhar uma degustação grátis, uma linha incrível de produtos, e pude ainda presentear um amigo. E passei o seu contato. Olha que fantástico. O nome do consultor é Daniel Menezes, você vai adorar. Viu como é simples? Tu vai falar para ele. E ele vai fazer cinco contatos e vai falar que o consultor tal vai ligar para ele para agendar uma demonstração grátis de produto. Isso é fantástico. Por quê? Você está pegando a rede de relacionamento quente desse cara. Quem tem lista de não, pode voltar até na sua lista de não e fazer esse trabalho pegando indicações. Ah, eu não consegui, caralho está falando de tal, achei que ele ia arrebentar. O cara conhece muita gente e tal. Na realidade, quando você se apresenta para uma pessoa, você só conhece aquela pessoa. Na realidade, você quer passar por ela e atingir a rede de relacionamento dela. E isso aqui é um treinamento que você pode atingir a rede de relacionamento. De repente, não era o momento do cara para entrar, para fazer um negócio, ou ele não se interessou, enfim, mas ele pode te indicar pessoas para você fazer essa pesquisa de qualidade e você está atingindo mais pessoas. Nosso negócio é feito de pessoas. Ele vai fazer, você vai ter lá a tua lista para você botar o nome, o telefone, a atividade, porque esse material aqui vai ser muito importante quando você ligar para a pessoa. Você vai ligar, vai se identificar. Eu não sou consultor Daniel Menezes, eu estive com o teu amigo, ele me indicou, me passou teu telefone, falou que você trabalha com tal coisa, vai ter atividade. A sua data, você tem tantos anos, então isso vai dar mais credibilidade ali, e você vai fazer uma aproximação quente com essa pessoa, falando alguns dados dela. E vai fazer aquele mesmo script que está lá no início. Fica melhor para você, amanhã está, hoje ou amanhã, de manhã à tarde, você vai sempre ter pessoas para você fazer o trabalho. Olha que você multiplicou cada uma pessoa, que você pega cinco possibilidades, olha quanto você está multiplicando. Daí você vai fazer o fechamento, com essa cara ainda, que você está lá fazendo a sua pesquisa. Isso aqui você pode até manter no celular, ou no computador powerpoint, você só fecha algumas telas, esqueci, fugiu o nome, para não aparecer, mas algumas telas você pode ler até na frente dele. Entendeu? Você pode fazer no scriptzinho de trabalho, ou no celular, você vai passando a tela, como eu estou passando aqui no computador, você está com isso no celular, em PDF, você vai passando. Agora eu vou fazer o fechamento. Aí você vai falar para o seu amigo, Fulano, agora para finalizar o meu trabalho, eu preciso te mostrar o que há por trás desses produtos. Existe uma grande oportunidade de trabalho, uma grande oportunidade de negócio. Só que ele vai pensar que você vai chamar ele, mas você não vai chamar ele, você vai pedir mais indicações. Você pode me ajudar indicando algum amigo que tenha perfil empreendedor e que consiga me ajudar a fazer apenas duas demonstrações como essa que eu fiz com você por dia e ele pode chegar a ter ganhos de R$ 1.500 a R$ 4.000. Conhece alguém com esse perfil? Olha que fantástico essa técnica. Você não está chamando o cara, você está pedindo ele indicações de pessoas empreendedoras que querem fazer uma renda extra de R$ 1.500 a R$ 4.000. E se ele conhece alguém com esse perfil? Imagina que ele vai responder. Pô, cara, eu tenho esse perfil, eu consigo fazer duas demonstrações por dia. Mas mesmo se ele não falar ele, ele vai te indicar mais pessoas. E você vai ter pessoas com o perfil que você quer, que é o perfil empreendedor. Mas se ele falar, cara, aí eu estou dentro, aí você vai passar, aí você vai mostrar o plano, mostra o plano bem rápido. Você já falou da empresa, você já falou algumas coisas ali, mostrou o produto, você não precisa passar essa parte toda lá, aquela parte de pensar e tal. Você já está fazendo todo esse trâmite enquanto você está demonstrando, fazendo essa pesquisa. Passa o plano lá bem rapidamente, lá no final já. Mostra só os dados da empresa de crescimento, já a área de ganho. Não entra até lá as últimas páginas logo. Então mostra o como, pergunta para ele. Depois você faz essa perguntinha para ele aqui. Cara, tem essas indicações que você me deu aqui? Do perfil empreendedor e das lá para fazer pesquisa? Eu posso assumir sua indicação ou você assume? Ou a gente faz junto? Ele já te deu cinco lá, falou que ia ter. Ele pode ir junto e já começar a fazer o trabalho dele já aprendendo na prática. Olha que fantástico. Então, você vai pegar, gerar o pré-cadastro dele, que já vai gerar lá o ID dele e tal. Agende o combo dele o mais rápido possível e já parte para dentro do negócio. Não seja mole do fechamento. Não pense duas vezes. Faça com muita força o fechamento, porque você pode estar mudando a vida dessa pessoa. Lembre-se que a opção da empresa é oferecer às pessoas a oportunidade de mudar de vida. Às vezes o cara está precisando só de um empurrãozinho, ele está precisando só de pensar melhor e ele vai conseguir, e ele vai começar a fazer isso com muita força. Você pode mudar a vida de muita gente com essa oportunidade. Veja o resultado da pesquisa. Você obteve 200 indicações quentes. Por quê? A cada pessoa que você fez, você teve cinco. Você conseguiu pelo menos cinco. Você consegue até mais. Você vai conseguir pelo menos cinco. Então, de 40, vão 40 vezes 5, 200 indicações. Eu acho que dá até para fazer mais se você fizer um trabalho bem profissional ali. A cada cinco visitas em média, você vai vender produto. Vai vender o perfume. Isso é fato. Então, você vai fazer 5.400 com lucro de 2.700 reais. Tá bom? Dá para ajudar no orçamento mensal? 2.700 reais. 2.700 reais é um bônus de ouro, já praticamente. Foi quando a maioria dos meus amigos que entraram no negócio, quando bateram o ouro, a qualidade de vida já estava ouro. Eles começaram a já mandar o patrão embora. Já começaram a desempenhar 100%. Eles estavam fazendo 20, 30% em paralelo que eles já faziam. E quando eles começaram a ter essa renda aí, eles viram a qualidade de vida que eles podiam ter. Já foi o pontapé inicial para o negócio. Eles vão estar fazendo 2.000 pontos de volume pessoal. Lembra lá atrás que eu perguntei quem gostaria de um grupo de pessoas fazendo 2.000 pontos? De volume pessoal. Aqui ele vai estar fazendo só nessa venda. Se você presentear o cara, lembra que você vai dar um presente para ele te dar as indicações? Se você presentear com luva de silicone, você vai presentear 40 pessoas. Você fez 2 por dia, 10 por semana, 40 no mês. Você vai fazer aqui mais... Você vai ter investimento de 418 reais. Você vai ter mais 334 pontos. E isso vai dar um total de 2.364,40 pontos de volume pessoal. Olha que fantástico, gente. Imagine 10 pessoas no teu grupo fazendo essa pesquisa de qualidade por mês. 10 pessoas. Somente você já é ouro na empresa. Com 10 pessoas. Você não acredita o que vai acontecer aqui no final. Com o recrutamento. Cara, esse número é um número muito ruim que a gente colocou aqui. Muito ruim. Pensa num cara ruim. Esse número é muito ruim. Porque a gente tem uma média de a cada 10, você fechar um top. Aqui a gente está botando a cada 20 visitas que você fizer e passar o plano, você fechar um kit top. Então você vai fechar 10 kit top no mês. Mas imagina que ainda depois disso o número já era ruim em cima. Mas de baixo real ainda piorou. Dos 10, só 50% fechou. 50% não conseguiu arrumar o dinheiro. Aconteceu alguma coisa. Vieram lá falar um monte de besteira no ouvido dele e desistiu. Que isso vai acontecer. Vão vir, vão falar que é pirâmide. Vão falar que é... Isso não funciona. Que pra você, isso não vai conseguir. Que estão te enrolando. Vão falar N coisas e o cara vai desistir. Isso é fato. Se você não vacinar essa pessoa nova muito rápido, ele vai desistir. Então, um pouco dos 10, só 50% ainda teve o potencial. Aí ficou, vai persistir e entrou. Você terá cada consultor desse que fez 2.334 pontos fechando mais 5 kit top. Já parou de fazer a conta? Pessoal, e com apenas 7 pessoas sérias usando esta ferramenta, você bate diamante nesse mês. Se você tiver 4 pessoas, 7 fazendo, mas pelo menos 4 em cada linha diferente, 1 em cada linha diferente, você pode chegar a atingir essa meta de diamante um mês. Porque os números não mentem. Você tem que trabalhar com o número. Se cada consultor fizer suas 2 degustações por dia, 10 por semana, 40 por mês, fazer todo o repertório, de pegar as indicações, fazer as 200 indicações também, ele vai chegar a um número de média de venda de 2.300 pp. Mas, no ruim dos ruins, no pior dos mundos, 5.000 pontos de combo, totalizando 7.334 pontos. se tiverem vezes 7 pessoas fazendo isso, olha que número fantástico, pessoal. Você chega a 51.000 batendo a graduação de diamante. Ah, Daniel, como que as pessoas chegam a diamante tão rápido em um mês? porque elas têm um planejamento. Isso aqui é um direcionamento para você trabalhar e um direcionamento para você passar para o novo consultor que está entrando na sua rede. Mostra para ele que está entrando na sua rede que você tem um planejamento. Cobre dele o comprometimento de fazer isso. auxilie ele, ajude ele, faça com ele até ele se tornar um consultor proativo que vai estar fazendo sozinho. E isso vai alavancar muito, muito, muito o seu resultado. Pode ter certeza disso. Fazendo isso, parabéns, diamante, você é o novo consultor que vai participar desse cruzeiro fantástico que a Rinode oferece. Há um ano atrás eu vi o primeiro vídeo que eu passava nas apresentações que era de 2015 e um imperial diamante falava trabalha muito forte, trabalha muito focado que você vai conseguir estar no próximo cruzeiro Rinode junto com esse monte de pessoas aqui fantásticas. Você vai aprender cada vez mais, o crescimento vai ser cada vez mais alavancado. E eu acreditei nisso que me falaram. Então eu estou aqui para falar para você trabalha muito forte, desempenhe esse treinamento com toda a sua força. Passe por cima dos obstáculos. Se você está chegando do trabalho cansado e tem que fazer, faça. Se você, cara, não tem tempo, faça. Se você está no seu trabalho, faça o trabalho. Se você, cara, faz, faz, não bota problema no que você tem que fazer. Porque se você não fizer, você não vai ter resultado. Você vai ser mais um que vai desistir. E você não pode desistir. Porque pode demorar o tempo que for. mas se você persistir e fizer o trabalho, você vai conseguir. Tem pessoas conseguindo chegar ao resultado. Mas pessoas que persistem e pessoas que têm paciência. Você tem que ter isso aí. Se você não tem que ter um tanto tempo, diminua o trajeto. Mas olha a longo prazo. Cara, eu não consigo fazer isso um mês. Mas eu acho que eu consigo fazer isso a metade. Show de bota. você vai fazer 25 mil pontos. Você vai bater ouro. A qualidade de vida já vai aumentar. A renda extra vai entrar. Então, não desista. Não desiste do seu sonho. Aprenda por repetição. Vejo muito consultor falando, cara, eu não sei passar plano. Eu não sei vender. Cara, ninguém nasceu sabendo nada. Você tem que aprender repetindo. Faz lá. Não sei passar plano. Passa plano pro teu cachorro. Passa plano pro teu gato. Passa plano pra tua esposa pra parede. Pare de frente do espelho. Começa a ler lá o plano. Escute áudios do plano. Veja vídeos do plano. Tá dentro do carro. Veja o treinamento. Aprenda pela repetição. Começa a repetir falando. Entendeu? Você vai conseguir a não sei vender. Cara, joga perfume na tua esposa. Joga perfume no cachorro. Não, cachorro não é isso. Então, pode estar maltratando o cachorro aí. Joga perfume no teu amigo, na tua mãe. E vai, ó, usando a técnica. Você vai usar a simples técnica pra mim apresentar perfume. Amigão, você gosta de andar cheiroso? Quem que vai falar que não gosta de andar cheiroso? Se ele não gosta de andar cheiroso, ele gosta de andar o quê? Fedendo? Olha o produto que eu tenho. Olha esse perfume aqui, amigo. Pum, pum, joga o perfume. Deixa o panfleto, deixa o cartão. Muita gente da minha equipe faz isso e tão vendendo demais em qualquer situação. Parou no lugar, tira o perfume, joga em você mesmo, dentro de um ambiente fechado, um creme, passa em você. vai despertar a curiosidade do pessoal e você vai começar a fazer o negócio da forma profissional. Você conhece a essência da Rinode? A essência da Rinode é isso aqui, sonhos. Então, descubra os sonhos. Descubra primeiro o seu sonho. Que, na maioria dos casos, ontem eu participei de uma palestra aqui no Rio de Janeiro, que o cara falou, cara, tenta lembrar o que tu fazia cinco anos atrás. O que tu tava fazendo as cinco anos atrás? E, as cinco anos atrás, o que você queria conquistar? Qual era o seu objetivo? Qual era a sua meta? Você conseguiu chegar no seu objetivo, na sua meta? E eu me deparei que, há cinco anos atrás, eu mal tinha sonhos. Eu mal tinha, o meu sonho era ter, muito mal, conseguir comprar o primeiro carro no zero. E, e aquilo me, me emocionou muito ontem, é, porque hoje eu voltei a sonhar. Hoje, o meu sonho não tem limite. Eu não tenho limite pra sonhar hoje mais. Não tenho limite. Hoje, eu sou diamante na empresa, tenho ganhos que eu nunca imaginei ter, já tô praticamente fechando, abrindo meu duplo diamante. É, tenho vários amigos do negócio que são diamantes hoje, é, na minha equipe e amigos que eu fiz, né, dentro da empresa, e eu vejo que hoje todos eles voltaram a sonhar. Então, você tem que voltar a sonhar. Vou passar um vídeo pra vocês verem alguns sonhos que hoje a gente tem. A maioria das pessoas da Endod conseguem sonhar isso. Não sei se você vai conseguir sonhar isso, mas se o vídeo passar legal, o áudio passar legal, eu vou deixar. Então, esse vídeo também tem no meu canal no YouTube. Se depois você quiser só baixar ele pra usar, em alguma apresentação, você pode baixar. É um vídeo muito bacana que foi feito pelo Henrique, que é um diamante na empresa, treinador oficial. Agradeço muito ele, fiz um curso também com ele. Então, procure se especializar e procure ver qual o seu sonho. Tá bom? Vamos dar uma olhada nesse vídeo aí. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Just close your eyes and hold your breath because it feels right We'll keep it moving till we make it to the other side And let's enjoy the ride Amém. 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 Top pessoal. pessoal para finalizar aqui é queria agradecer aí todo mundo duplica esse treinamento com muito muita força para torre isso vai fortalecer muito vocês é cara isso aqui essa tela em branco aqui é para representar é o nosso futuro porque o passado já passou agora o futuro você vai escrever a partir das suas ações que você tá tomando hoje então pense muito nisso você vai ter que colher fazer fatalmente alguma coisa daqui a dois anos três anos cinco anos dez anos então se você continuar fazendo as mesmas coisas hoje será qual vai ser a tua colheita daqui para frente isso é muito fácil de você ver o que você vai colher repara onde você tá trabalhando hoje as pessoas que se cercam é você vai ser o futuro delas as pessoas já estão lá nesse local há um ano dois anos cinco anos 10 anos veja aonde elas chegaram se você continuar aonde você está esse é claramente o seu futuro se você não tentar nada diferente então escreva um futuro fantástico na sua vida seja o ator principal da sua vida eu te garanto que você consegue porque se eu Daniel Menezes já vendi até churrasco no ponto de atrás de ônibus corria atrás de ônibus foi operador de empilhadeira conseguir com certeza você também consegue valeu pessoal fica todo mundo com Deus um forte abraço e nos vemos nos melhores lugares desse mundo com certeza valeu o 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